Que rapidez, Fábio, virou Fábio Júnior, se virar é gol! Gol do Cruzeiro! Miller! Miller! E ele quando vira, tem destino lá dentro, ele sabe muito nessa posição, inaugura o marcador Miller! O Valda que acertou ali, vão ver, veio de Jair, passou um Valdo, bateu, gol! O laço do Cruzeiro! O Valdo botou o pé debaixo da bola e deu três passos pra trás! Edilson Marcelinho, boa tabela, boa tabela! Chegou o Marcelinho, cortou por dentro, Edilson na cara do gol, vai bater, olha o gol de Ney! GOOOOOOOL! É do Corinthians! Dinei! Vai indo, vai indo o Dinei, o pessoal tá recuando, ele agradeceu, vai legal! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É do Corinthians! Marcelinho, Marcelinho, recebeu um presentão do Dinei! GOOOOOOOL! Obrigado.